E o desconto se transformou em polêmica em vários estados brasileiros. As distribuidoras alegam que para repassar o valor integral aos postos é preciso que os estados reduzam o ICMS, um dos impostos cobrados sobre o diesel. Os fiscais do Procon estão nos postos do Rio e de olho no preço das bombas. Uma das missões é checar o comprimento da portaria que determina a redução de 46 centavos no litro do diesel. Aqui não houve irregularidade, mas muitos motoristas ainda não sentiram alívio no bolso na hora de abastecer o veículo a diesel. Eu estou pagando 4 reais desde antes da greve, 4 reais. O posto que não respeitar o desconto pode ser punido com uma série de medidas. Uma delas seria a multa, que pode variar entre 600 e até 10 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa, do porte econômico, enfim. E chegando até mesmo ao encerramento das atividades. As distribuidoras admitem que não é possível vender para os postos com desconto de 46 centavos. Elas alegam que no diesel há uma mistura de biocombustível, que precisa ter uma redução no ICMS para o preço do litro cair como o governo quer. Mas isso depende de cada estado e não de uma decisão federal. Por isso, no Recife e em Florianópolis, até agora os descontos no litro do diesel oscilam entre 41 e 46 centavos. Pior para o consumidor de Belém e de Campo Grande, capitais onde a redução do preço ainda não chegou aos postos. A justificativa é que o estoque de combustível ainda é antigo. Todos os dias abasteço o ônibus e não tenho sentido nenhuma diferença no preço do combustível, no caso, o óleo e o diesel. Nesta guerra de preços, os postos tentam se precaver. Nós estamos orientando o revendedor ao seguinte, que caso ele não receba os 46 centavos que o governo informa que será repassado, que ele informe a Agência Nacional do Petróleo. Agência Nacional do Petróleo.